O que é isso? Mas eu não sei nada, me ajuda. Ah, bichinha, quando a mãe era novinha, gostava muito de poesia. Principalmente na juqueira-feira, irmão. Mas na juqueira-feira, mãe, na juqueira-feira, é chique. É que a mãe fica fundida. A manhinha sabe que a juqueira-feira é o nosso conturbano. Aqui mesmo, em Salvador, na Bahia. E ele estudou lá na clausura de São Bento. E lá ele viveu muito amargurado, arrependido e revoltado. Por isso que ele começou a fazer suas poesias. Como amor, drama, romance, amores não recomprendidos. É o respondido, mãe. Ele também falava sobre Deus e morte. Mãe, eu também estava estudando. E ele falava lá que ele participava da segunda geração do romantismo. Que era denominada como bironia, mal do sexo, muito romântica. E ele marcava muito em suas obras com pessimismo, com valorização à morte. E outras coisas anais, né, mãe? É, e você ficou sabendo que ele morreu muito jovem, né? Com 25 anos. E na época era considerado velho isso. Nossa, mãe. Mãe, qual foi o seu poema favorito? Teus olhos. Como que era, mãe? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim.